Você é a surpresa de levar os 15 mil agora, né? Você pode levar 15 mil reais. Você tá pronta? Não sei. Não sei. Mas se uma vez fizeram uma combinação, ficaram tentando, 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 mas ninguém acertou. Então presta atenção se de repente você não precisa se inovar, se você não precisa mexer em alguma coisa, tá bom? Olha, quando, no dia 10, a gente teve tempo de assistir em casa e agora foi tudo uma surpresa. E eu acredito que essa combinação que eles fizeram tá perto. Tá perto? Eu acredito que sim, porque os outros objetos, eles são todos de menor peso. Então você vai ter que conseguir colocar 5 ou 6 em 15 segundos. Mas temos também aqui papel sulfite. Pode ser um só, né, Eliana? Temos também livro. Ah, pode ser um objeto só também? Não, pode. De 1 a 15, pode. Não necessariamente tem que ser uma combinação com alguma quantidade. Ah, fica a dica. Então pra você que tá em casa, caso a Patrícia não tenha acertado. Você vai terá 30 segundos pra fazer a combinação, ok, Patrícia? Aí pode trocar o objeto. Só no final, tá bom? Pode colocar o microfone aqui. 30 segundos para a Patrícia. Vai, Patrícia! Vai! É bom. Vai lá, Patrícia! Vai lá, Patrícia! Vai lá, Patrícia! Olha o chá! Doido lá! Pronto! Esse chá... Esse chá não é de tomar, tá? Esse chá lá... Esse chá lá... Esse chá lá não é... Esse chá... Esse chá tem dois tipos de picão. Dão branco e dão roxo. Oh! O que é o chá? 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 Coisas de Patrícia! Esse chá é usado... Pra banho de acento. Pra pessoa que tem hemorróide. Guilma não passa, não passa. Não, ela tinha que abrir agora. Eu tenho hábito de leitura. Bom, Guilma não passa. É essa. Você tinha que fazer isso. Você tinha que fazer isso. Você tinha que fazer isso. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Olha aí. Justamente no dia que eu estava compreendo nada. Ele se moria. Vocês me aparecem com essa história chave. Bota aí o rapaz. O rapaz fez diretamente... Você é do Rio, não é? Família. Tem essa história que agora não se toma feta. É o banho de acento. É o banho de acento. É o banho de acento. Cada um faz o que quiser. Não. 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 Nossa, mãe. Mãe. Você tinha que abrir. Que a professora do maternal está te vendo. Que aquela mescara, só uma mescara. Não, não, não. É isso. Vamos tentar. É bom. O primeiro do centro já avisaram. No celular. O que? O que? O que? O que? O que? É isso. Pode ser parceiro. Pode ser parceiro. Pode ser parceiro. Pode ser parceiro. O que? Não, não. Não. Não, não. Não. Não vai. Não vai. Eu tenho um coitinho que você acha que, entendeu? Eu, cinco anos, saí numa outra situação. Eu acho que pode rolar, hein. Pode rolar? Pode rolar. Pela Pé, vocês acham que ela leva o 5.000? Estou tudo fazendo pra mim de verdade. Boa sorte pra você, Patrícia. Se levar o 5.000 reais, o que você vai fazer com o dinheiro? Eu vou fazer com a minha casa. Terminar a sua casa? Isso. Você mora em que bairro? Eu moro em São Paulo e com o seu pedido em Cotia. Estou construindo. Rota o papel. Opa! Vamos lá. Boa sorte pra você. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É o peso certo. Eu nunca mais faço o que eu vou fazer. É o peso certo. Eu não me fio. Eu não me fio. Olha, quando eu me fio, eu me logo a casa. Eu não me fio. Aí ela começa, eu não fio. Eu preciso ver. Deixa eu ver. Olha, deixa eu ver. É do ponto de margou. É do ponto de margou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ela está na porta. Eu não me fio. É do ponto de margou. É do ponto de margou. É do ponto de margou. Você estava olhando no monitor? Ah, preocupadíssimo com o monitor, né? Quer mudar? Não quer mudar nada? Não, apesar de que eu acho que ainda vai faltar algumas vezes, mas eu não quero mudar. Não quer mudar? Eu não estou achando nada que vai encaixar nesse momento. É por isso que eu disse, é por isso que eu disse. Eu, talvez, o líquido de cabelo esteja demais, mas eu não tenho tempo hábil para pensar. Ah, então eu acho que pode ser que descer com essa combinação. Tá bom. Então você quer manter, não quer mudar. Eu sou teoria. Eu sou o que eu estou de longe, né? Eu sou doer uma dor, né? Eu sou doer uma dor. Ah, então você pode ser aquela erupídea, né? Ah, muito. Olha aí, a galera. Vamos ver, 2,1, sub 2,19. E agora, Diana? Atenção. Aparecida. Atenção. Agora. Se ela não conseguir, o desafio permanece para semana que vem. E você que tem casa pode se inscrever através de... Você tem um concorrer, barra, Eliana, preencha a ficha e aguarde o chamado da nossa produção. Você pode levar e reage para sua casa agora. É o desafio do Pedro César, vai. Você não sai hoje. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tchau. 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 Tchau.